Neste Mãos à Obra eu vou resolver um problema que eu tinha aqui, que era uma parede em branco. Vou criar aqui uma espécie de um espaldar, de um ripado, que vai de alguma forma preencher a parede, ripado esse em madeira, em que depois eu vou poder fazer o que eu quiser com ele. Estou aqui numa zona de cozinha, de zona de refeições, vai dar para pendurar um quadro, vai dar para pendurar o casaco, o chapéu, um chouriço. Ora bem, para fazer isto o que é que é preciso? Fui ao Romerlan e escolhi uns barrotes de madeira, de pinho, já aplanados, que no caso têm 4,5 por 2,5, mas cada um poderá comprar a medida que quiser. Ora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer este espaldar, este ripado. Primeiro, vou fixar dois montantes à parede, com buchas de parafusos, e depois vou distribuir os horizontais, parafusados por sua vez, aos montantes. Além da madeira, que material e ferramentas é que eu preciso? Preciso de um tico-tico para cortar as madeiras à medida, preciso de uma torna para parafusar as madeiras à parede, e preciso de uma parafusadora para parafusar as madeiras entre elas. Depois, preciso de um martelo que dá sempre jeito, um esquadro que também dá jeito para isto ficar tudo certinho, fita métrica para medir, lápis para apontar as medidas, parafusos para unir isto tudo, buchas para prender à parede, e um nível para que fique tudo nivelado direitinho que preciso. Ora bem, já tenho o material e as ferramentas todas que preciso. Primeiro passo, vamos cortar os barrotes. Vou precisar de dois montantes, que são a base disto tudo, que no caso vão ter 1,80m. Depois vou precisar do ripado, que vai ter 1,40m. Portanto, mãos à obra. Está certo, Luís Pedro? Está certo, marca já os dois. Cortamos. Ora bem, nós já cortámos os montantes, já cortámos o ripado, e agora vou explicar como é que nós vamos fazer isto. Eu fiz as contas e dá-me exatamente 26 ripados em altura, que é para dar a conta certa. Ora bem, o que vamos fazer é, vamos, ele vai ficar o ripado aqui junto à ponta, em cima e em baixo, e aqui vai ser o segundo ripado. Como é que eu decidi fazer, entre ripados, a altura, não esta, mas esta. Mas isso, cada um pode fazer o que quiser. Põe-nos esta tabela aqui, põe-nos esta tabela aqui, parafuso aqui, parafuso aqui. No fundo, o que é que isto é? É uma bitola, isto faz com que bata sempre certo, fica sempre a mesma altura. Agora, Carlos, o pinho desta cor é que não pode ficar, porque eu tenho a cozinha escura. Portanto, vamos dar uma velatura nisto, antes de pôr na parede, senão sujamos a parede toda. Portanto, tudo cortadinho, velatura, e depois é que vamos aplicar. E agora é que vamos começar a ver o ripado a nascer. Vamos começar a aprofusar o ripado aos montantes, para isso também criámos uma bitolazinha pequenininha, que é para ser este distanciamento que sai para fora, ser sempre igual. Então, vai lá, verifica, está certinho, está certinho aqui em baixo, vou parafusar.